Opa, fala aí gurizada, Hayar aqui, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisinhas dentro do jogo Além disso, atendendo alguns pedidos e respondendo algumas perguntas, certo? Bom, primeiramente, vamos lá, Hayar, qual o seu alinhamento dentro do jogo? Bom, o meu alinhamento é rebelde, é com os Stormcloaks Eu peguei alguma certa simpatia com os caras uma vez que eles estavam pra ser decapitados comigo E me ajudaram a escapar E eu já tive um pequeno vislumbre do como a ditadura é falha e opressora dentro de Skyrim Então, eu optei por seguir eles Além de que já temos um certo conhecimento do nosso amigo Jarl Ulfric Que tava pra ser também decapitado na situação do início do jogo Sim, é o mesmo personagem Bom, Hayar, quando você vai mostrar o sistema de casas? Eu não esqueci, eu vou mostrar logo E vai ser logo assim que eu terminar essa quest dos Stormcloaks Porque dá acesso à melhor casa do jogo De longe a disparada é melhor Tem várias outras pra eu mostrar Mas se eu for mostrar, eu quero mostrar a melhor, a mais épica, a mais foda, a foda elástica de todas Então, vai ser a dos Stormcloaks quando eu terminar essa quest Eu mostro Certo? E Hayar, tu pode me ensinar a pegar um companion? Bom, tem várias formas de pegar companion Tem vários companions pra pegar Mas eu vou mostrar dois nesse vídeo Especiais Também já atendendo outros pedidos Que é o que? Hayar, eu vi que tem cachorro no jogo Tem como ser companion? Tem, eu não sabia, mas tem como Tu vai pegar um aqui no meio dessa ilha Eu fui pra Dragon Bridge, que é mais próximo E fui até lá Lá no meio da ilha vai ter essa estradinha Vocês vão encontrar Meco Meco, o cachorro que o dono morreu E ele tá abandonado, sozinho, carente Gente, adotem cachorrinhos, certo? Não comprem Eles precisam de vocês E é só seguir ele, ele vai estar nessa casa E aí tu fala com ele E ele vai te seguir Simples assim E aí tem mais um livro aqui pra aumentar a speech Também Ele tem alguns atributos normais de companion Tu pode pedir pra ele esperar Ou até voltar pra casa Se mandar ele voltar pra casa, ele volta pra essa casa Não pra tua casa, caso tu já tenha uma E também tu não pode deixar ele esperando muito tempo no mesmo lugar Porque ele volta pra cá E não, ele não carrega peso E não, ele não usa armadura E não, ele não usa arma Não, ele não solta raios lasers Tá Ele late E esse é outro problema Tipo, sneak Com ele nem pensar Ele fica latindo o tempo todo Sai rushando contra os inimigos Não espera tu atacar E então pra quem usa sneak Cachorro não é uma boa Por isso que eu não também vou estar usando muito ele Certo Não gostei muito do Meco Não, não gostei E tem um outro Que tu vai pegar ele Tipo, aqui em Falcon Não, não é aqui É Aqui Em Markath É, Markath Eu sempre esqueço o nome dessa cidade Sempre troco o nome dela também Chegando na cidade Tu vai encontrar vigilante Vigilância Essa pessoa É Markath Eu troquei o nome no vídeo lá da arma demoníaca Eu sei Eu já botei a anotação Então em Markath Não, em Mortal Markath Nem em Falcon Markath Tu fala com esse NPC aqui E tu pode comprar o vigilante dele Por 500 moedas Eu achei um absurdo É metade do preço de um cavalo E... Ele faz a mesma coisa Ele late Então, tipo Que dúvida entre os dois Naquele ali é de graça Então... Sem dúvida Gostou da armadura da Companion? Aquela armadura eu ensinei como pegar E ainda tem o sorteio Pra quem tá lembrado Tá rolando ainda o sorteio De... Dois... Dois tickets especiais Pra 70% de desconto na nuvem Nuvem.com.br 70% de desconto nos jogos O vídeo tá aqui em cima Ensinando como pegar a armadura E como participar do sorteio Certo? E esse sou eu praticando Arco e flecha Haha Sim, eu pratico arco e flecha Por isso que eu dou uns tiros Fodelasticamente fodásticos Às vezes E... Mas eu não vou estar jogando Série de arco Eu notei que vocês estão pedindo Muitas classes Muitas armas diferentes E... Eu quero Para poder atender todos Sem problema Todos os pedidos Eu resolvi fazer o seguinte Vocês vão montar pra mim Uma classe nesse vídeo Como? Vocês vão deixar um comentário Me dizendo qual raça Que vocês querem que eu jogo Qual classe Se guerreiro Se mago Quais magias Se for mago Tipo Alteração Conjuração Ilusão Destruição Se for guerreiro Armas Uma espada Espada longa Duas espadas Adagas Enfim Montem Fiquem à vontade Por favor Classes sérias Não classe de zoeira Não é COD Tá Eu quero estar me divertindo Jogando Não me ferrando Beleza E é isso aí Então deixem seus comentários Me falem Que tipo de classe Vocês querem estar jogando Lembrem de participar Do sorteio Me seguir no Twitter Também tem página no Facebook Eu tô em todo lugar Todo lugar é meu E é isso aí Então obrigado por ter assistido E como sempre Um bom jogo Um bom jogo